Agora, o Palmeiras, a comissão técnica do Abel, a maneira como a gente sabe que o Palmeiras age nesse tipo de situação, teria feito uma grita gigantesca, porque são pênaltis que precisam ter realmente uma boa vontade para marcar. É que o pênalti de amanhã depende da sua gritaria de hoje. Também, sempre foi assim, né? Vou fazer um intervalo. O Palmeiras foi o time que teve mais pênaltis a favor no Campeonato Brasileiro. Quantos foram? Agora, eu tenho que pegar o... Você vê aí, na volta, você fala que o professor citou aqui o Renato Augusto. Então, no próximo bloco, a gente vai falar de Flamengo. A gente vai falar de Flamengo. A gente vai falar de Flamengo. Bahia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto